Está aí na sua tela o pedido de vários dos nossos telespectadores. O novo Logan 1.0 da Renault. E é claro, você vai acompanhar em todos os detalhes aqui, agora, no Promo Shop Motor. Fundada em 1898 na França pelos irmãos Louis, Marcel e Fernandes, a Renault desde cedo apostou nas corridas de automóveis. Durante a Segunda Guerra Mundial, a França foi invadida. Para enfrentar a crise, investiu em carros pequenos. E, em 1961, o 4L foi lançado e foi um sucesso de vendas até 1993. O novo milênio trouxe a aliança com a Nissan, a nova geração do Renault Laguna, com cartão magnético para abertura das portas, o Clio V6 com 255 cavalos, o Megane repleto de tecnologia e também a venda da divisão de caminhões para a Volvo. A Renault mantém parcerias na coreana Samsung Motors e na Romênia Dacia, de onde vem o projeto do Logan. A marca montou fábrica no Brasil apenas em 1998, em São José dos Pinhais. Aliás, seu presidente mundial é um brasileiro, Carlos Goshen. O carro passou por uma reestilização com apliques cromados no porta-malas e também na frente do automóvel. As mudanças externas vieram para qualificar o novo Renault Logan. Para-choques, grade frontal, faróis, lanternas traseiras e tampas no porta-malas também são novos. É o único da categoria que conta com 3 anos de garantia. Ah, o modelo top de linha deixa de ser oferecido. As principais mudanças internas estão no painel de instrumentos, no acabamento, com materiais mais nobres e na acústica, que, segundo a marca, deixa o carro mais silencioso por dentro. O novo Logan que você está vendo aqui no Promoshop Motor, é claro, ele tem motor bicombustível, são 4 cilindros em linha. São duas opções, 1.0 16 válvulas e 1.6 8 válvulas. O esforço dos 77 cavalos do motor 1.0 16 válvulas fica nítido nas arrancadas e retomadas de velocidade. Depois das 3.000 rotações por minuto, o propulsor empurra os 1.0 25 kg com mais facilidade. Ele acelera de 0 a 100 km por hora em 14,2 segundos, quando abastecido com álcool e em 14,3 segundos com gasolina. O câmbio é manual de 5 marchas. Produzido no Chile, tem engates precisos e macios. A suspensão bem equilibrada, filtra com eficiência os desníveis do piso. Apesar de fazer bonito em velocidades mais elevadas, nas manobras a direção hidráulica poderia ser um pouquinho mais leve. A versão básica traz de série um ponto a giros, preparação para som e protetor de cárter. O modelo mais vendido tem os opcionais ar-condicionado, direção servo assistida, volante com regulagem de altura, vidros elétricos dianteiros, sistema de travamento das portas, a distância, aos 6 km por hora, paróis de neblina e computador de bordo. Quem escolhe o pacote de segurança leva entre outros itens os freios ABS, airbag duplo e volante em couro. Com todos os opcionais que incluem rádio com comando satélite, roda de liga leve Aro 15, alarme e retrovisores elétricos, só para quem comprar a versão 1.6. No quesito espaço interno, o sedã destuda até com os grandes. Em comparação com o Toyota Corolla, por exemplo, tem entre-eixos 2,63 cm maiores. E em comparação com o Ford Focus e Chevrolet Vectra, o Logan é 2,8 cm mais largo. É o único da categoria que leva 5 pessoas sem aperto. Sem falar no porta-malas, que tem incríveis 510 litros de capacidade, sendo muito maior do que o do Honda Civic, por exemplo, que tem apenas 340 litros. Antes de chegar no mercado nacional, o Logan teve que rodar 1 milhão de quilômetros em testes para enfrentar o Fiat Siena com suas diversas motorizações e estilos, o Peugeot 207 Passion, o novo Ford Fiesta Sedan e o também recém-chegado Chevrolet Classic. O novo Logan continua simples, entretanto menos quadrado e com detalhes que deixaram o carro mais requintado. Suficiente para ganhar nos comparativos das revistas mais importantes do Brasil. Suficiente para ganhar nos comparativos das revistas. O Promo Shop Motor te mostrou o novo Logan 2011 Expression 1.0. com pacote de opcionais Comforto 1. Ele pode ser seu, hein? Quer mais informações? Acesse o renault.com.fr E você, quer comprar um carro? Quer que o Promo Shop Motor faça um super teste de drive nessa máquina para você? Então manda e-mail para a gente, participa! Nós vamos até a revenda e mostramos esse automóvel em detalhes, só para você, telespectador do Promo Shop. E o que você sabe, o Promo Shop Motor é só aqui, é exclusivo e é do Promo Shop. A qualquer momento eu volto mostrando mais um carro para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho